Fala galera, novamente aqui no Cravazator Reaction, mas antes de começar, abro o link na descrição do meu canal de rap Se mesmo eu tenho um canal de rap de música de anime, lança lá meu rap especial de 1K Porque batemos a meta de 1K, agora estamos 1 a 2, então ó, vai no primeiro, na descrição, confere o meu especial de 1K E já se inscreve lá pra gente bater a meta de 2K, tá bom? E aí, ajuda a nós a bater a meta de 2K, pô? O que que custa pra você? Aí é frieza né a sua parte Vamos aqui para o canal do Sessão 4 O Gohan não estava sofrendo, e eu posso provar Pra quem não sabe, provando aqui, o que ele quer dizer? É da luta contra o céu, parece que é uma parte que o céu agarra ele aqui, ele tava sofrendo, ou algo do tipo, não sei Vamos ver aqui né, eu sei que é a luta contra o céu Já Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mata, e você está na Sessão 4 E por muito tempo galera, Goku foi julgado por essa cena Céu aperta o Gohan ao ponto dele gritar de dor Mas se eu te contar que o Sayajin estava fingindo, e que esse aperto não doeu tanto assim, tu acredita? Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi Não né? Bom, fica comigo nesse vídeo, que eu vou provar que essa cena de tortura doeu mais em mim e em você, que assistiu na época, do que no próprio Gohan Eu quero ouvir Por ele desistindo né E dificilmente se dá por vencido Mas aqui foi diferente Goku joga a toalha e chama o seu filho Gohan para resolver aquela luta O que também pegou todo mundo de surpresa Mas o que ninguém sabia, era que desde que Goku saiu da sala do tempo, ele continuava treinando Gohan Exatamente galera Fez isso quando disse que não era mais necessário lutar Fez isso quando se transforma na frente do Mestre Karim e deixa o Gohan zero surpreso com aquele poder E fez mais uma vez, quando decide lutar primeiro com o vilão Para que Gohan não só pegasse o jeito do céu lutar, mas entendesse que ele daria conta daquele inimigo Quando Goku revela seu verdadeiro poder, enquanto seus amigos ficam aterrorizados com o tamanho Ki Gohan não se impressionava com nada Ali galera, Goku, mais uma vez, estava dizendo a seu filho Você pode mais do que isso Tanto que quando Goku desiste de lutar, Gohan até duvida que seu pai usou todo o seu poder Mas Goku diz que sim Ele não sabia quanto ao céu Mas ele tinha dado tudo de si E é aqui galera que Goku faz a seguinte pergunta Essa nossa luta Gohan, foi demais pra você? E o Gohan responde que não E até acredita que nem seu pai, muito menos Cell, estavam se esforçando E quando o vilão galera percebe que um garoto iria enfrentá-lo Apesar de saber que era um Saiyajin assim como Goku Cell achou aquilo um absurdo E assim como todos ali, não acreditou que Gohan tinha todo esse poder que Goku dizia E é a partir desse momento que as coisas começam a ficar interessantes Porque o Gohan galera, ao entrar no campo de batalha Já revela uma pequena fração de seu poder Que faz Cell começar a acreditar nas palavras do Goku Ele até diz que Gohan era metido E que talvez, esse seu poder fosse um pouco de sorte Cell ainda não acreditava que aquele garoto tinha tanta energia E logo parte pra atacar o Saiyajin Que começa a desviar de seus golpes E é então que Cell usa sua alta velocidade E dessa forma, acerta alguns golpes no Gohan E até mesmo, segura o Saiyajin pelo colarinho E dá uma sequência de socos e o arremessa contra uma rocha Perceba que nesse momento, tanto para o Cell quanto para os amigos do Goku Aqueles golpes eram suficientes para eliminar o Gohan Inclusive, Piccolo fala Você foi responsável mandando ele lutar Matou o seu próprio filho Mas olha só o que o Goku diz logo em seguida Preste atenção, o que de Gohan não diminuiu nada Então galera, perceba um detalhe Cell realmente queria ferir o Gohan Todo mundo julgava o Goku aí, né Todo mundo, ah, o Goku é irresponsável Sendo que o Goku foi o único nessa parada assim Até um pouco irresponsável Mas o Goku foi o único que acreditou no potencial do Gohan, tá ligado? Ele não contava que o Gohan ia ser ingênuo De, pô, vou brincar mais aqui um pouco com Cell E, tá ligado? Ele não contava com essa ingenuidade do Gohan, né Ele confiava absolutamente no seu filho O Gohan tinha poder para derrotar o Cell Aí, só que ele não quis derrotar Ele quis brincar Aí aconteceu o que aconteceu Né Que o Goku teve que explodir Mas, pô Se o Gohan tivesse feito assim Quando o Goku derrote o Cell Ele tinha derrotado E a gente não estaria falando sobre isso aqui Mas segue o roteiro, né Tinha que seguir o roteiro Então, aconteceu essa parada Mas, pô Apesar do Goku ter feito o que ele fez Foi absurdo também, né Que ele ter dado uma semente Dos deuses para o Cell Foi meio Absurdo Da parte do ingênuo E também da parte do Goku, né Mas, pô Ele queria provar para todos Que o Gohan ali era o melhor Era o fodão Estava acima dele E de todos que estavam ali Tá ligado? E, de certa forma O Goku estava certo, né Mas, tem uma ingenuidade também Do Gohan Do orgulho Subir a cabeça dele E ele não querer finalizar a luta Quando o Goku pediu, né Convenhamos O Goku foi o único que acreditou Que o Gohan Conseguiria derrotar O Goku estava certo Mas, tudo aquilo Nem sequer reduziu O Kido Sayajin Lembra que Quando um Sayajin Fica machucado Sua força também reduz Pois é Apesar do Gohan Estar sangrando aqui Isso não interferiu Em nada Na sua força E muito menos Na resistência Na verdade Esses golpes do Cell Serviram apenas como A prova dos nove Para o Gohan De que realmente O que seu pai tinha falado Era verdade E que ele Era o único capaz De derrotar o vilão E ao perceber Que poderia matar Cell O lado humano Digamos assim O lado pacificador Do Gohan Diz o seguinte Vamos parar com isso Cell Essa batalha é inútil E Cell responde Claro que não Eu estou tentando me divertir E você Tentando salvar A humanidade Mas eu não gosto De lutar como meu pai Eu não quero Matar ninguém Galera Apesar desse momento Passar batido Aos olhares de muita gente Essa frase do Gohan Aqui Diz muito sobre Quem ele realmente é Um Saiyajin Que não gosta de lutar Inclusive galera Acho até Essa parada do Gohan Ele não gostar de lutar Mas ele tem um pouco Do Goku Se você for ver O Goku também não gosta De matar seus adversários É diferente Ele tem essa parte Parecida com o Goku Só que ele é o tipo Do cara que não gosta De lutar Mas se for para lutar Ele vai lutar Mas ele não quer matar Goku Ele gosta de lutar Mas também ele não Quer matar o personagem Mas ele Quer lutar novamente Com esse personagem Essa parada De não querer matar O personagem O Gohan tem muito Do Goku Tá ligado Só que essa parada De não gostar de lutar Já é diferente Do Goku Ele não gosta de lutar Já o Goku Gosta de lutar Essa parada De não querer Que matar O adversário É muito Goku e Gohan Tá ligado Ele tem Ele puxou Essa parada Do Goku Então quer matar Os adversários Injusto Todo esse julgamento Que foi feito Em cima do Gohan Em Dragon Ball Super Mas Esse assunto Eu vou deixar Para um próximo vídeo Ok? Então Junto o fato Do Gohan Não gostar de lutar Mas o fato dele Ser o único capaz De eliminar Cell É nesse momento Que o garoto Tenta convencer O vilão Que não valeria A pena Continuar Aquele torneio Porque ele seria Obrigado A matar E Gohan Não queria Fazer isso Mesmo com alguém Como Cell E aí tu pode dizer Ah Augusto O Gohan aqui Foi frouxo Na verdade não Galera Porque Esse é o Gohan Foi assim Que sua personalidade Foi construída E ele deixa Isso bem evidente Desde garoto Nostalgia O Piccolo Pegando o Gohan E jogando Foi muito massa Tipo Top Demais Top demais Quando ele começa A falar para o Cell Que sua força surge Quando fica bravo E enlouquecido O vilão acha isso interessante E resolve provocá-lo Já que queria Vê-lo irritado E é nesse momento Que Cell começa A acertá-lo Com chutes Socos E Gohan Não revida Até que o Sayajin Acerta Um único chute No vilão E chegamos Naquela cena Do começo Do vídeo Cell E talvez Tu possa dizer Agora Mas Augusto Como é que o Gohan Estava fingindo Se ele grita De dor Dessa forma E galera Não é que ele Não sentia dor Sim Ele sentia Mas não Ao ponto De feri-lo Gravemente Ao ponto De matá-lo Saca É só reparar Essa cena Com mais detalhe Que você Vai perceber Quando o Gohan Diz ao Cell Que não valeria Mais a pena Continuar lutando O Sayajin Fica apenas Na defensiva Como se estivesse Desistido de lutar E só ataca Uma vez Golpe esse Que derruba O vilão Galera Esse golpe Do Gohan Foi sua resposta Ao Cell Como se dissesse Tá vendo Como eu posso Te matar Ah Mas o Gohan Poderia derrotar O Cell Na fase 1 Augusto Sim Ele poderia Mas vou deixar Esse tema Para um vídeo Futuro Quando o vilão Agarra o Sayajin Gohan Poderia muito bem Se livrar Mas ele resolveu Ficar ali Como forma De dizer Não quero Continuar Não vale a pena Pode me apertar A vontade Que não vou Revidar E como Eu tenho Tanta certeza Disso Você me pergunta Galera É só você Observar O que vem A seguir Cell Solta o Gohan Ele cai no chão Como se realmente Estivesse gravemente Ferido Mas Quando o vilão Começa A ameaçar Seus amigos Olha a rapidez Que o Gohan Abre o olho E se levanta Não era pra ele Estar gravemente ferido Ao ponto De não poder Se mexer Veja que Cell Não poupou forças Quando estava Esmagando Seu corpo Mas Essa sua reação Aqui Não parece ser De alguém Que há poucos segundos Estava sofrendo Conta aí Mas Por que temos Essa sensação Que o Gohan Sofria tanto Galera Justamente Porque o criador Queria passar Uma carga dramática A cena E isso E isso ficou Muito mais Evidente Na animação E um dos culpados Em passar Essa sensação De terror Foi o Piccolo Exatamente Quando ele Começa A culpar O Goku Falando que o Gohan Estava pensando Naquele momento Por que o meu pai Não me ajuda Galera O Piccolo Não só Convence o Goku Que ele tinha Feito Uma cagada Mas também Convence O público Exatamente Eu não sei você Mas eu senti Muita raiva do Goku Ao ver o Gohan Gritando Daquele jeito Na primeira vez Que vi Mas hoje Eu entendo Que foi por culpa Do Piccolo Que estava dando Um apavoro No Goku Então galera O Namekuzedin Faz parecer Que o Gohan Estava sofrendo Muito Quando na verdade Em nenhum momento O Sayajin Pediu socorro Ou pediu Para o céu Parar de apertá-lo O que o Gohan Queria mesmo Era convencer O vilão Que não valeria A pena Continuar lutando Pois ele Não estava Afim de matar Mas diz aqui Para mim Nos comentários Se faz sentido Para você Porque para mim Isso fica muito claro Fica muito claro Como sempre Lá que se gostaram Me convenceu Me convenceu Mas tipo A gente só vem reparar Mais real A gente só vem reparar Nessas paradas Depois que a gente Vem ficar mais adulto Tá ligado Quando a gente é Criança A gente não repara Nesses detalhes Na obra lá No calor do momento A gente não pensa assim Mas pô Realmente Quando você vai Amadurecer um pouco Vai entender Tendendo mais Você diz Pô realmente É isso aí Realmente É isso aí Tá ligado Cara Vim de ser sensacional Vim de ser sensacional Eu tenho a mesma opinião Que ele tem Em relação Do Goku Ser o único Que acreditava No potencial Nessa parada Do Piccolo Que ele deixou Que ele deixou Tem que seguir Tem que seguir o roteiro Mas muito foda Um vídeo muito legal E não esquece Primeiro na inscrição O meu canal de régua Só vai e confere Pra gente bater a meta De ó Dois cachos Temos uma Essa meta Então Ajuda a nós Tá bom Confere o meu especial De um carro Não esquece Valeu Até a próxima De um carro E aí